A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! Bungo, Bungo, Bungo é muito bom É tanto som que as turmas choram Dois felicidades porque frases adoram Adoram Bungo, adoram Bungo É só saltar o puto e cemir o kit Ok, isso aqui leva de estilo Papai gente disse dança sim Fábio, dança! Dois, dez, dez, dez Faça um barulho! Esse é o favo inteiro da casa Deixem, dez, dez, dez Esse é o puto do segundo vejo Vou ter o Belum da Nurmagura Bater paulo da câmera A extensão é pra bater As palmas tava lá Desce embalar A beia não é planta a praia Só me dá pra ver, nas palmas de palmas Deixei mais nada e de lá Seu! 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 Seu!